Muito bem, então, já estamos de volta e é isso, né? Você viu aí o que foi a noite de ontem com essas apresentações das escolas, né? São escolas que estão se apresentando aqui em Presidente Dutra, no Arraiá da Gente 2024, as escolas do município, escolas particulares e também escola de outros municípios que pediram para participar do evento e que ontem a dança portuguesa, que festa bonita esses meninos lá de Joselândia, assim como a quadrilha, é, flor, é, flor, fulô, tá? Também se apresentou com o Alto da Compadecida, muito bonito de se ver, galera do Castro Alves com o Chachado, a galera do, do, Joana Lima apresentando a quadrilha, enfim, turma do Jatobá, da cidade de Jatobá, com a sua quadrilha, realmente muito bonito. Minha noite o show com a galera. Para falar mais sobre esse evento está aqui o secretário de Segurança Pública, Biné Soares. Para falar, né, secretário, com relação, já tivemos aí duas noites, hoje a terceira, aí nós vamos ter mais a quinta-feira e vamos ter também um grande show na sexta-feira com Eduardo Costa, cantor nacionalmente conhecido. E a segurança, o que você já tem desses dois dias, o que foi chegado até a secretaria? Olha, Paulo, em primeiro lugar eu quero cumprimentar o Balanço Geral, na sua pessoa, que é o nosso âncora, digamos assim, do programa, agradecer o Israel, agradecer o Adonias Soares e todos que fazem desse centro de comunicação uma ferramenta muito importante para que a gente possa levar conhecimento, para que a gente possa levar informações aos nossos presidutenses. Graças a Deus nós estamos tendo aí dias de festas e dias de muita alegria, porque a nossa segurança está agindo com todo o rigor que é para ser feito. A determinação do prefeito Raimundinho da Audiolar é que não falte nenhum tipo de aparato para que a gente possa garantir a segurança dos nossos brincantes. Então, só para você ter uma ideia, nós temos por dia três bombeiros civis que são escalados para que estejam lá na praça de oito até meia-noite, que é o período que está acontecendo as festas. Nós não tivemos nenhuma ocorrência nesses dois dias e, se Deus quiser, não vamos ter. a Guarda Municipal está presente, a Polícia Militar também. Aqui eu quero agradecer a parceria do Tenente Coronel Flávio, que vem nos dando um apoio incondicional nessa questão das festas juninas. E nós temos Polícia Militar, nós temos Rotem da Polícia Militar, nós temos a Guarda Municipal também fazendo a prevenção, a patrulha, nós temos os bombeiros civis, enfim, nós temos uma série, um conjunto de fatores, de pessoas envolvidas na segurança pública do município de Presidente Dutra que estão nos ajudando principalmente nesses quatro dias de festas e mais no grande show que vai ser do Eduardo Costa, no aniversário da cidade, onde a gente está mobilizando mais de 60 homens que estarão presentes, homens e mulheres, claro, que estarão presentes para fazer a segurança do nosso evento. É uma determinação do prefeito, o prefeito tem essa sensibilidade e a preocupação com a segurança pública. A gente está tratando de uma festa onde a estimativa pode passar de 8 mil pessoas. Então, hoje pela manhã, eu já me reuni com o prefeito, Raimundinho da Audiolá, e ele disse, Biné, eu não quero que falte segurança no evento, não vamos medir esforços, vamos aí pegar toda a nossa equipe, vamos fazer as parcerias que tiverem que ser feitas junto à Polícia Militar, junto à Rotem, junto ao Corpo de Bombeiros, para que a gente tenha um evento tranquilo, um evento calmo e que as pessoas possam se divertir com toda certeza. Então, aí nós temos, como eu falei ainda há pouco, teremos, no dia do show da cidade, no dia do aniversário, mais de 60 homens e mulheres envolvidos nessa questão da segurança pública. Nós vamos ter guardas municipais, nós vamos ter polícia militar também presente, inclusive os policiais das cidades, circo-vizinhas, vão estar dando apoio aqui para a gente. Nós vamos ter aproximadamente 5 a 7 viaturas, só da Polícia Militar, fazendo todo o entorno do evento. Nós vamos ter as duas viaturas da Guarda Municipal, nós vamos ter as duas motos da Guarda Municipal também, vamos ter as motos da Rotem, já estamos acionando também o grupo tático aéreo para que nos dê uma força muito grande nessa questão do evento, de forma que, no evento do aniversário da cidade, assim como está transcorrendo com a Praça São Sebastião, nós teremos uma noite de muita tranquilidade, uma noite de muita festa digna do cidadão presidutrense e dos nossos convidados, com certeza, que vão vir das cidades, circo-vizinhas. Estamos conversando com o secretário de Segurança Pública, Municipal de Segurança Pública, aqui de Presidente Dutra, Viné Soares. Viné, ontem no podcast, conversando com a sua colega secretária, Betânia Toys, a gente puxou um assunto aqui de que pessoas de fora, não são de Presidente Dutra, estariam cobrando estacionamento em vias públicas. Até que ponto a Prefeitura abriu mão para isso? Não, nós não abrimos mão, em hipótese alguma, infelizmente, esse fato ocorreu, foi no primeiro dia, na terça-feira, nós imediatamente acionamos... Na segunda, na segunda-feira. Na segunda-feira, me perdoe. Na segunda-feira, o fato realmente aconteceu, nós acionamos imediatamente a nossa Guarda Municipal, acionamos a Polícia Militar e o fato foi contornado, as pessoas foram alertadas de que não poderiam fazer aquilo, se eu não me engano, estavam cobrando R$10,00 por moto, carro, alguma coisa desse tipo. R$20,00 é... Enfim, uma loucura, a gente não permite, o prefeito Raimundinho da Audiolá, de maneira nenhuma, vai consentir com uma questão dessa, as pessoas têm que ir para a praça para se divertir, e brincar e gastar ali com seus filhos, com sua família, e não pagar um absurdo desse, até porque a via é pública, a via não é privada. Então, isso nós abortamos de imediato, isso foi feito na própria segunda-feira. Nada a ver com o município. Ontem, nada a ver com o município, que isso fique bem claro, que não houve permissão, não houve qualquer tipo de consentimento do município, seja de qualquer autoridade, nem haverá. Tanto é que ontem nós fomos implacáveis nessa questão, nós fizemos ronda durante todo o período festivo, ontem não ocorreu nenhum incidente desse tipo, não irá ocorrer também nos próximos dias, porque nós estamos bem vigilantes quanto a essa questão, ontem esses indivíduos nem por aqui apareceram, porque a Polícia Militar, a nossa Guarda Municipal, ela está muito alerta quanto a essa questão, e isso não vai ser permitido, como não foi permitido, em hipótese alguma, pela administração. Bom, vamos ter também, com esse momento aí de inaugurações, as novas vestimentas da guarda, temos aí os carros também estão com uma nova roupagem. É interessante, Paulo, você ter falado dessa questão, que nos últimos dias houve um investimento considerável da Prefeitura Municipal para a Guarda Civil Municipal. As duas viaturas, que é uma Trio Blazer e uma Palio, elas foram totalmente reformadas, desde os ar-condicionados das viaturas, passando pela questão de amortecedor, plotagem novas, eu acho que as pessoas já devem ter visto que os carros estão de cara nova. Houve um investimento nas nossas motocicletas também, nós temos algumas motos que servem, nós colocamos aquelas sirenes, colocamos aquela antena para evitar que aquela linha de serol possa prejudicar o condutor da motocicleta, colocamos os alertas também, que era importante que tivesse isso. Vamos ter a entrega do fardamento, só o fardamento é algo em torno de 20 mil reais, que está sendo investido em fardamentos novos para a Guarda Municipal. Tivemos mais um incremento de alguns equipamentos, o prefeito tem se preocupado e tem investido muito, como eu lhe falei e repito, investimento na ordem de 30 a 40 mil reais nos últimos dias, e nós estamos buscando, inclusive, parcerias, parcerias com os vários órgãos de segurança, esses dias mesmos eu estive no DETRAN, a pedido do prefeito Raimundo Aldiolar, a gente sabe que o DETRAN é o nosso órgão estadual de trânsito, e o DETRAN pode nos ajudar bastante, pode nos ajudar, inclusive, com a sinalização, pode nos ajudar, inclusive, com a questão da municipalização, do incremento da municipalização do trânsito, que o nosso trânsito já é municipalizado, mas o DETRAN pode nos ajudar muito, entendeu? A Polícia Rodoviária Federal, e aqui eu quero fazer esse parêntese, que uma foto minha na Polícia Federal causou um estardalhaço danado, e ali eu estava tratando justamente da doação, da doação, repito, de equipamentos da Polícia Rodoviária Federal para a nossa Guarda Civil Municipal. Só que é bom que se diga que as viaturas da Polícia Rodoviária Federal costumam ser viaturas com apenas cinco anos de uso. São viaturas novas que estão lá, que eles não estão mais usando, porque recebem um lote de viaturas novas, sem falar em outros equipamentos. Nós temos coletes, nós temos armamento, tudo isso que pode vir para a Presidente Dutra, desde que haja o quê? De que haja o bom senso, tanto do gestor, que há, como o meu também, da gente ir atrás, da gente ir buscar, de bater na porta dos vários órgãos de segurança pública e dizer, olha, nós estamos aqui precisando de portas abertas para receber o que possa vir de vocês. Então, nós não estamos indo atrás de qualquer tipo de punição para o povo de Presidente Dutra, que isso fique bem claro, e aqui eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando, mas eu, enquanto Secretário de Segurança Pública, o prefeito Raimundinho, enquanto me delegar essa função, eu irei sim bater as portas dos vários órgãos de segurança pública, sejam eles federais, estaduais ou até municipais também, para que possam nos ajudar. Eu acho que quem não é visto não é lembrado, então não custa nada a gente ir, pedir e dizer que estamos prontos para receber. Quer dizer, vira uma fake news, está se buscando o bem e não o mal, né? É impressionante como as pessoas têm a capacidade de invadir as nossas redes sociais, porque isso é uma invasão, eu considero, as pessoas invadem as nossas redes sociais, aí tiram uma foto, a Biné foi lá no Detran, aí tiram uma foto minha no Detran, eu tratando de demandas do município, tratando da questão da sinalização, tratando do incremento da municipalização do trânsito, porque o nosso trânsito é municipalizado, e aí as pessoas vão, fazem um print daquela foto, jogam aí nesses grupos de WhatsApp, né? Distorcendo. E distorcendo completamente, é que o prefeito está mandando o Biné para fazer isso, para fazer aquilo, eu acho que essas pessoas deveriam se preocupar mais com suas vidas, e ver o quanto a segurança pública já avançou, e tantas outras áreas do município, né? Que se a gente for elencar aqui, e a gente vai passar aqui, eu acho que dois ou três dias, fazendo esse diagnóstico. Então, eu acredito que essas pessoas devem se preocupar mais com a vida delas, reconhecer que o trabalho está sendo feito, está acontecendo, está acontecendo, todos os nossos eventos, nós não tivemos nenhum problema no Carnaval Fora de Época, Paulo, nós não tivemos uma ocorrência sequer, uma, nós não tivemos um roubo de celular, nós estávamos lá, prontamente, trabalhando com toda a Guarda Municipal, com toda a polícia, nos dando o reforço necessário, então, por que as pessoas não reconhecem e não elogiam, ao invés de estarem criticando e fazendo fake news? Eu costumo dizer que quem tem medo de polícia é bandido, está certo? Então, como nós não somos, a gente procura parceria com a polícia, está certo? Então, muito obrigado por me dar esse espaço. Pois é, e como você falou, de assuntos, Ns e diversos assuntos, já está convidado a participar do nosso CidadeCast, para que a gente possa falar mais, alavancar mais, porque é um espaço para um bate-papo aqui, é tudo cronometrado, aquele cara fica dizendo, não... Não, venham participar, com toda a certeza, a gente tem muito para se falar em torno da segurança pública do município, da mobilidade urbana, eu acho que é visível o trabalho do prefeito Raimundinho da Audiolá em todas as áreas, e aqui eu tenho que falar da área da segurança, que é a área que eu atuo. A Guarda Municipal, hoje, que está trabalhando de forma muito respeitosa com o cidadão, de forma digna, que eu quero me reportar ao comandante da Guarda Municipal, o Daniel, e a todos os integrantes da corporação, que fazem um trabalho, Paulo, belíssimo. Isso, a gente está próximo, a gente acompanha. Olha, esse pessoal acompanha esses casos de surto, quando tem ocorrência que a SAMU tem que dar atendimento para as pessoas que estão com surto psicótico, a Guarda está lá. Se aparece uma cobra numa casa, se aparece um jacaré, a Guarda Municipal está lá. Se aparece um indivíduo que tem que ser conduzido e a Polícia, enfim, está sem efetivo, a Guarda Municipal está lá. É uma moto roubada. É uma moto roubada, é um carro que foi incendiado, enfim. A Guarda Municipal tem prestado, sim, aqui eu quero deixar os meus agradecimentos e meus sinceros sentimentos de gratidão à Guarda Municipal do Presidente Dutra e o prefeito Raimundinho compartilha também, eu tenho certeza, dessa mesma ideia que eu tenho. Então, comandante Daniel, parabéns pela sua atuação a todos os inspetores da Guarda Municipal, inspetor Edireni, inspetor Henrique, enfim, todos que compõem aquela corporação, meu muito obrigado, meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando e eu não tenho dúvida que eu vou vir aqui trazendo os números, o que é importante, os números da nossa segurança pública, o quanto a gente avançou, vamos entregar fardamento novo na sexta-feira, vamos fazer um momento cívico logo após a missa, já convido todos, inclusive você, para que esteja presente, não vamos só entregar o fardamento, nós vamos fazer um momento cívico, um momento digno digno da nossa corporação e do prefeito também que está dando todo o apoio necessário para que esse trabalho possa ser desenvolvido. muito bem, como eu disse, como o nosso espaço é curto e é corrido e o Bineto também tem outros afazeres que está nesse processo ainda de festa, hoje tem mais festa na Praça São Sebastião, amanhã de novo, sexta-feira, o grande show, aí já não é São João, aí é aniversário de Presidente Dutra, mas a segurança impecável aqui para quem vem, porque não é só Presidente Dutra, muita gente vem de fora, muita gente mesmo, até de outros estados, para prestigiar o evento. Então, Pire, quero te agradecer por esse momento, por estar aqui e já fazer do convite para o nosso CidadeCast. Tranquilo, Paulo, eu venho sim para o CidadeCast, nós vamos combinar essa data, tá certo? Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os integrantes desse grande sistema de comunicação, em especial do programa Balanço Geral, quero dizer para o cidadão que venha se divertir, para os nossos foliões, para os nossos brincantes, que venham para a grande festa do Eduardo Costa, porque o que não vai faltar na festa é segurança, vocês podem ter certeza. Venham brincar, tragam sua família, filho, esposa, marido, enfim, podem vir que nós temos a determinação do prefeito e quero também fazer um adendo aqui da nossa primeira dama e secretária de articulação política, que está aniversariando hoje, que é uma pessoa também que tem dado todo o apoio necessário para a efetivação de toda essa questão da segurança pública do município de Presidente Dutra. Fabiana, meus parabéns, muitas felicidades, que Deus lhe abençoe, que lhe mantenha e lhe conserve essa pessoa do bem que você é, muito obrigado por toda a força que você sempre nos dá, a Guarda Municipal rende a você todas as nossas homenagens e nossas considerações. as homenagens. Legenda Adriana Zanotto